E começou a pré-venda do FIFA 16 pelo pessoal da Arte Virtual, é isso mesmo pessoal, e se você quiser comprar o seu jogo 10 reais mais barato do que qualquer outra loja e com frete grátis é muito simples, é só você clicar no link que tá aí na descrição e vai te redirecionar direto pra loja do pessoal da Arte Virtual. E quando você estiver fazendo a sua compra, use o código ENCANADOR para você ter uma chance de concorrer a várias camisas autografadas pelo Oscar, jogador do Chelsea e da seleção brasileira. Então é isso aí, clique no link e faça sua pré-compra do FIFA 16 e fique muito feliz concorrendo a uma camisa do Oscar. Olá amiguinhos, aqui quem fala dia do canal ENCANADOR CHAPARO, eu dou vocês pro FIFA 16 DEMO! Uhuuu! Eu não joguei nada, tá? Tem a partida inicial aí que tem no demo, eu não joguei, eu pulei ela só pra gravar pra vocês a minha primeira experiência, a gente vai direto pro Foot Draft pra experimentar. Tá aí todas essas coisas escritas em inglês aí que não interessa ninguém. É, realmente. E tá aí, pra você que não sabe o que é esse modo, eu quero mais aqui que f***! Mas, vamos lá, é um modo mais ou menos aleatório do modo de mainstream, tá? Primeiro, é tudo aleatório praticamente, tá? Primeiro aqui, vocês estão vendo, tem uma formação aleatória, a gente tem que escolher uma dessas cinco formações pra ser a nossa formação. É, vamos dar uma olhada aqui qual formação que eu vou querer, só tem formação meio bosta. É, velho. Vamos nessa! Vamos na quadro com as dois holding e vamos ver quem é o nosso capitão. Puta merda! Lionel Messi, é isso que eu tô falando, entendeu? Agora ele vai me dar vários jogadores aleatórios pra eu escolher e pra eu botar no time. E já me deu aqui, ó, eu posso escolher entre Messi, Götzee, Robin, De Bruyne e Alaba. Eu vou pegar o Messi, né? É verdade. Vamos lá, e agora vocês estão vendo que tem as posições e eu vou escolhendo por posição o jogador. Eu clico ali, ó, vamos lá, select e aparece seleção. Tem jogadores que eu posso escolher. Vamos escolher o Lacazette, eu quero testar o Lacazette, já que nem um da química ali mesmo. Beleza, não dá pra trocar de posição ainda. Vamos lá, vamos ver. Striker mais... Nossa Senhora! Vamos agora aqui pro nosso meio esquerda, vamos ver quem que vai pegar. Vamos ver agora aqui o nosso primeiro volante, vamos dar uma olhada. Vamos lá, outro CDM. Lateral direito. Para com essa porra desses colasso, tá? Beleza, vamos lá no zagueirão, vamos ver quem tem. Meu Deus, cara. Só tá vindo os caras meio bosta, velho. Pelo amor de Deus. É, velho. Vamos ver aqui o nosso outro zagueiro, quem vai ser. Agora sim, até que enfim, cara. Masquerano. Pepe, Terry. Ah, eu vou de Pepe, né, cara? É o melhorzinho daqui. Vamos com o Pepe mesmo. Então, beleza. Vamos lá, lateral esquerdo. Vamos ver quem vem. Joel! É isso aí, vamos ver o goleiro agora. Weidenfella, Moyar, o Lopes, o Sommer e o Lopes. Tem dois Lopes, que legal. Ai, meu Deus do céu, eu não sei quem escolher. Eu vou no Moyar, porque é o que dá química. É isso aí, que time merda a gente fez aqui, né? É, realmente. Sorte que tem os reserva. Vamos ver os reserva, vamos ver se vem alguém que me salva aqui, vamos lá. Vamos lá pro próximo jogador. De novo, vamos lá, Marcelo. Opa, pelo menos o Marcelo. Eu vou pegar o Marcelo. Ai, que delícia! Tem também aqui em cima, Miranda. Vamos pegar o Miranda também, zagueiro foda. E o meu último. E vamos lá, vamos jogar nossa primeira partida aqui. Vamos avançar. Esqueci, tem o técnico ainda que a gente precisa pegar. Vamos ver que técnico a gente bota. Van Gaal. Vamos pegar esse aqui que é da Croácia e que vai dar mais química pro Modric, que é o que a gente quer. E, peraí, o sumário. Opa, apareceu do nada. Tá valendo. Legal isso aí, olha. Mostra os teus melhores jogadores. Acho que os overais mais altos. Mostra a química, soma com o time do rate do time. Mostra ali quantos jogadores de que ligam, nacionalidade que você pegou. Legal, legal. E é isso aí. Opa, já cortou de novo. Beleza, calma. Eu quero ver a química. Calma aí, deixa eu ver a química. Beleza, ficou com 7. Tá de bom tamanho pra mim. Vamos só botar os caras bons aqui, tirar os caras ruins aqui da reserva. Tá bom, vamos isso aqui. E vamos lá pra minha primeira partida aqui no FIFA 16. É isso aí, vamos lá. Eu vou jogar aqui contra o Real Madrid. É isso aí. Não quero pegar time fraco, não. Vamos pegar time forte já de vez. Tá aí, eu vou com esse uniforme preto. Vamos ver os uniformes do Real Madrid que tem. Só tem dois aqui na demo. Acho que vai ter mais no jogo final. Mas tá aí, tem esse cinza e esse branco que, né, não muda muita coisa, na verdade, na hora que você estiver jogando. Mas vamos com o clássico aqui. Vamos com o branquinho do Real Madrid. Mais da hora. Vamos mudar aqui essa coisa já. Vamos botar semi-pro. É o meu rabo. E é isso aí. Não dá pra mexer mais em nada ali no team management, né? Deixa eu ver. Ah, dá pra mudar as instruções e tal, mas foda-se. Não quero mexer nisso agora. Vamos pro jogo. Vamos jogar a partida. É isso aí, pessoal. Vamos lá. A abertura aqui, pelo visto, até agora não mudou muita coisa, né? Olha, os gráficos já dá pra ver uma mudança mais ou menos, hein? Parece que mudança em iluminação, esse tipo de coisa, assim, deu uma mudada legal. Pelo menos nessa que eu tô percebendo aqui. Deu uma mudança legal na textura também dos personagens ali. Pareceu que deu uma boa mudança. Vamos dar uma olhada aqui como é que... Olha que legal. No T. Olha, mostra a cartinha ao invés de mostrar a camisetinha que nem mostrava antes. Legal. Mostra a cartinha do T. Isso provavelmente vai ser só no T, né? Vamos ver se o Real Madrid também mostra, assim, as cartinhas. É... É isso aí. Mostra, assim... Olha, o Real Madrid mostra o normal porque é o time aí. Acho que eu ia ver se é isso mesmo. O T vai mostrar a cartinha. Legal. Legal, isso. E olha aí o que eu falei. Parece... Olha que legal. Ele tá falando aí. Ele tá falando em inglês, né? Não tem nada em português nessa demo. Mas tá aí, jogadores pra ver do time. Olha o Messi, cada doage já. Olha, botando a mãozinha assim. É, e aí, e aí, meio rapper. Mas tá aí. Cristiano Ronaldo olhando. É isso aí. Rolou a bola. Tá valendo. Vamos lá pro nosso primeiro jogo aqui. E, pessoal, a partir de agora, sem ediçãozinha besta que eu tava fazendo até agora, tá? Vamos fazer um negócio um pouco mais focado em analisar o gameplay. Beleza? Vamos lá. Olha, tá... O movimento são... Já senti diferença, cara. O cara parece ter mais controle. Eu tô sentindo um pouco mais de controle. Apesar de eu ter jogado por 30... Sei lá, 10 segundos. Mas eu senti um pouco mais de controle na movimentação do cara, hein? Do jogador. Parece que tá um pouco mais... Sei lá, eu tenho um pouco mais de controle. Essa é a minha impressão, pelo menos. Vamos fazer esse passe. Que puta passe com o Alessandrini. Porque o Alessandrini é mito, hein? Ó. Viu esse tipo de dominiozinho, assim, que ele dá... É mais esperto. Não tinha isso no FIFA 15, não. Tô sentindo melhor a galera, tá? Vamos ver aqui o Modric. É o drible um pouco mais curto. Opa, que isso? Nossa senhora, dá cartão, hein? Cê é louco, gente. Expulso! Que isso? Rames Rodrigues já era. Que loucura, velho. Já foi? Nossa senhora. Esse no primeiro jogo. Mas também foi uma burrice. Que é isso? Eu acho que não foi pra cartão vermelho, né? Vamos ser sinceros aqui. Mas... Tá aí, ó. O que eu falei, ó. A animação do rosto, dá pra ver. Pelo menos nessa face, que é uma face oficial, né? Parece que tá com a textura bem melhor e tá com... A animação tá mais bonita, né? Deve ter mais polígono aí no rosto dos jogadores. Por causa daquele bagulho que eles fizeram com o time do Real Madrid lá, né? De botar as caras naquela câmera maluca do caramba. Ó o Messi. Ó o Sérgio Ramos puxando a camisa, hein? Êêêê! Vamos lá. Marcelo. Vamos lá. Parece que tá... CPU... CPU fica esperando, igual é no normal. Vamos lá. Bom passo aqui pro Griezmann. Tchau. Vamos embora. Opa! Vamos. Isso, Messi. Boa, Messi. Ó, ó. Isso. É isso que eu tô falando também, ó. Você viu ali o jeito que ele deu 360? Ele não faz assim no FIFA 15. Ele não faz assim. É um pouco mais... É... Como é que eu posso dizer? Parece que é um pouco mais... Uma ação mais premeditada no FIFA 15. O 360. Ali parece que ele fez um pouco mais... É... Natural. Sabe? Parece que ele adaptou o 360 àquela situação, né? Ele não tem aquele... Tipo... Não pareceu pra mim que foi o 360 que sempre é, entendeu? A mesma animação. Parece que ela foi um pouco mais fluida, assim. Ela se adaptou um pouco mais... Que chute... Que susto. Se adaptou um pouco mais a situação ali que tava acontecendo. O Messi percebeu que ele tava cercado. Então ele deu um 360 um pouco mais rápido. Vamos lá. Ó o Messi. Daqui. Vamos bater de fora. Cara... Ui... Pegou bem, hein? Pegou bem o Navas. Agora fui eu que caguei, Ter Stag. Vamos lá. Nossa. Olha aí, cara. Que nem agora que eu falei o negócio do toque. Eu segurei o botão no FIFA 15. Essa bola com certeza ia muito forte lá pra frente. Aqui não. Foi fraquíssima. Fraquíssima. É uma parada que a gente vai... Pelo visto... É... Se continuar assim, né? Vamos ter que aprender a dar uns passes de novo aí. E agora eu fiz uma cagada grotesca. Ai, 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 droga. É uma coisa que eu também percebi que saiu. Que eu usava muito. E eles trocaram por esse botão de drible sem bola. Que é o botão L1, né? Ou LB. Se você estiver jogando no Xbox, né? É... Que ele parava a bola, né? Ele dava aquela parada brusca, assim. E isso eu usava demais, cara. Isso pra dar drible era uma maravilha. Pra você enganar o adversário. E eles tiraram, velho. Tiraram total aqui, pelo visto. Pelo menos não é mais no mesmo botão, né? Olha que passa. Olha que passa. Nossa, olha o chute, cara. Que chute, bosta. Boa, Carvajal. Agitou pra trás. Bateu bem. Tá lá. Quem foi? Gonalon, cara. Gonalon, cadê a câmera? Eu quero correr pra câmera. Corre pra câmera. Corre pra câmera. Olha lá. Comemoração nova aqui. É isso. E aí, Gonalon. Eu não quero fazer essa comemoração não, cara. Mandar calar a boca. E vocês viram ali, né? Perceberam nas animações das faces? Olha como tem ruga. Tipo... Ruga de expressão, né? No caso. Você pode ver que a testa do Messi ficou enrugada. A testa do Carvajal. O perto e perto do nariz ali também ficou enrugado. Isso não tinha antes, cara. Pelo menos eu não lembro de ter assim tão... Nesse nível de perfeição, né? Vamos lá. Bateu colocado. Puta. Defendeu bem em Navas, hein? Defendeu bem. Não deu pra testar os goleiros ainda porque eu não consegui fazer... Né? Até agora eles foram bem, mas... Esse tipo de chute que eu tô dando aqui, eles pegavam também no FIFA 15. Então... Não deu pra testar aquelas coisas... Aquelas aberrações que a gente sabe que... Era meio apelão lá no FIFA 15, né? Aquele chute no canto, tá? No mesmo canto. Bater por baixo do goleiro. Esse tipo de coisa era bem apelão. Tá gerado um pouco aí, esquisito as faltas. Vai, velho. Que isso? Que... Que isso, meu querido? Que peru. E eu entendi porque foi esse peru, hein? Eu entendi porque foi esse peru. Esse aí não foi bug de goleiro, não. Sabe o que foi isso, cara? Eu apertei o Y com o Gonalons pra ele tocar a bola. Eu tava apertando o Y, né? Porque eu achei que ele tava com o domínio e ele não tava. E quando o Modric chutou a bola, ele deu o comando do Y com o goleiro. Ele selecionou o goleiro porque quando você aperta o Y, o goleiro sai na bola, né? E deu o comando com o goleiro. Foi isso. Isso não é cagada da inteligência artificial, não. Foi... Tipo, foi um bagulho de azar, meu. Isso eu percebi aqui. Não tem como eu reclamar. Esse foi azar. Azar. Não o jogador, mas, né? A coisa que acontece com a gente. Azar. Puta, que azar, velho. E porra, só porque eu reclamo dos frangos acontece comigo, né? E esse foi totalmente azar, cara. Não tem que eu reclamar da inteligência do jogo, não. Boa. Vai. Aquele passe. Aquele passe. Pelo Tigre. Olha o Tigre. Que isso? Pepe desgraçado, velho. Vai. Tira daí. Que isso, Cristiano Ronaldo. Monstro. Vamos lá. Meu Deus. Não. Não deixa cabecear, não. Terce tag. Vamos. Vai logo nas costas. Que bolão pro Mito Lacazette. Opa. Falta o juiz. Que isso? Acabou, cara. Vai pros pênaltis. Que raiva. Ai, que bosta. Tudo caso daquele gol merda, cara. Que rôdio. Vamos lá. Vamos pros pênaltis. Vamos pros pênaltis. Era o Tigre. Deu a paradinha. Tranquilo. O Navas ficou no meio. Se fode, Navas. Vamos lá. Vamos lá. Terce tag. Tem aquelas paradas ainda? Tem. Tem a zoeira. Vamos lá. Deu a paradinha também. Pulou. Puta merda. Porra, terce tag. Essa era pra pegar, hein. Vamos lá, Lacazette. Direto. Direto. No meio do gol. Que viado esse Navas. Vamos lá. 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 Filho da mãe. Vamos lá. Modric. Fudeu. Isso. Valeu, Navas. Brigadão. Brigadão. Vamos lá. Faz a dancinha. Terce tag. Pegado o Modric também. Pegado o Modric também. Filho da mãe. Essa porra. Que legal essa animação nova, hein. O goleiro quase cai. Vamos lá. Douglas Costa. Nossa. Eu fiz merda de novo. Vamos lá. Douglas Costa. Isso. Isso aí. Vamos lá. Lá vem o Samurai Beio. Lá naquele canto, Beio. Lá naquele canto. Filho da mãe. Bateu em cima de mim, cara. Que corno. Vamos lá, Messi. Que isso. Tá lá, Messi. Meu Deus. Que susto. Ficou aquele bagulho na frente. Eu não tava vendo mais nada. Vamos lá. Tá nos pés do Daniel, hein. Tem que agarrar. Tem que agarrar. Filho da mãe. Perdemos. Perdemos nos pênaltis, velho. Ai, não acredito, cara. Que bosta. Que bosta. Mas tá aí. Essa foi a nossa primeira partida. Minhas primeiras impressões aqui do FIFA 16 demo. E tô gostando. Tô gostando pra essa primeira partida. A gente perdeu o caso daquele gol bosta que eu fiz. Foi culpa minha. Mas tá aí. Vamos voltar. Amanhã a gente volta aí com mais conteúdo de FIFA 16, tá, pessoal? Vou tentar soltar aí no mínimo um vídeo por dia da demo. E é isso aí. A gente volta aí no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele monte de joinha pra me ajudar na divulgação. Um abraço pra todo mundo. E até mais.